Olá pessoal, meu nome é Gêmera, sou professora de circo da Picadeira Solidária e dou aula nas bibliotecas Luiz Fernandes, Maria Helena e no Colégio Carlos Osmaria. Hoje, quarta-feira, dia 12 de maio, eu montei uma aula muito legal com um preparo de 30x25 para vocês. Vamos lá? Antes da nossa aula começar, lembrem-se de aquecer todas as suas articulações, do pescoço até o tornozelo. Aqueceram? Então vamos começar. Lembrando, serão 30 segundos de exercício e 25 segundos de descanso, ok? Nosso primeiro exercício, muito simples, corrigir em algum lugar, ok? Não precisa levantar muito o seu joelho, pode deixá-lo aqui embaixo e acompanha com os braços. Corre 30 segundos, descansa em cima. Vamos para o segundo exercício. Começa sentadinho, dá um pulso lá para trás, levanta a perna, conta 1, 2, 3, volta, sobe sem pôr a mão no chão e salta, ok? Vou fazer de novo. Está feita, pessoal? Vai fazer esses 30 segundos. Quantas repetições vocês conseguirem? Lembrando sempre que tem que segurar 3 segundos. Dá zero. 1, 2, 3. Saltou. 1, 2, 3. Saltou. 30 segundos, descansa em cima. Terceiro exercício. Deitou, abriu as pernas na largura do quadril, mãos ao lado do corpo, olha lá para o teto, mas somente levantar o bumbum do chão. Pensa num fiozinho que puxa o seu ombigo lá para o teto e segura aqui. 30 segundos. E descansa em cima. E vamos para o nosso quarto exercício. A flexão da foquinha. A flexão da foquinha. aberto. Isso aqui é errado, ok? Deixe ali pertinho da costela. 30 segundos. E vamos para o nosso quinto exercício. E vamos para o nosso quinto exercício. Estica o braço lá na frente e só respira. Mantenha o olhar lá para frente. Sobe o máximo que vocês conseguirem e segurem 30 segundos. Vai descer um pouquinho, mas força para levantar. Segura 30 segundos e descansa 25 segundos. Depois do quinto exercício, vamos descansar 2 minutinhos e repetir essa série mais 2 vezes. Quando terminar, vamos dar aquela alongada. Puxem o pescoço para os dois lados. Contando até 20. Lá para cima. Vamos deitar aqui no chão porque a gente trabalhou bastante a região bombar hoje. Eu quero que vocês façam um pouquinho de bolinha aqui. Prova aqui algumas vezes. Abraça o joelho. Joga para os lados. Estica aqui os braços. Olha para uma mão e puxa o seu joelho lá para o outro lado. Lembrando de deixar o joelho o mais próximo possível aqui do peito, ok? Não deixe ele lá embaixo, não. Desce aqui pertinho do peito e joga para o lado. Conta 30 segundos e vai para o outro lado. Respira e volta. Puxa o seu braço lá na frente. Olha por cima do ombro. Lembrando de abaixar o ombro. A mesma coisa que o outro lado. Deve deixar o pescoço aqui aparente. Não esconde o seu pescoço. E lá para trás. Deixe a mão no meio das costas. Agora lá para trás. E para o outro lado. E por hoje é só, pessoal. Eu espero vocês amanhã para uma live que está para lá de especial. E aqui, ó, com super-heróis. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.